Sabendo sobre as oportunidades, Renato, porque as informações não chegam e se colocar à disposição dessas oportunidades também. Renato, eu vi esse perfil, são quatro grupos aqui que mostram o grau de conectividade das pessoas. Queria que você explicasse exatamente quais são esses conceitos, que é plenamente conectado, parcialmente conectado, subconectado e desconectado. E quem é que faz parte desse desconectado atualmente? Olha, Carlinha, nós temos aí 45% dos brasileiros adultos que ou fazem parte dos desconectados, são aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de acesso à internet, pode parecer pouco, mas isso são mais de 33 milhões de adultos brasileiros. Eles são majoritariamente mais homens, predominantemente nas classes C, D e E, não são alfabetizados e são os mais velhos. E nós temos o grupo dos subconectados, que são 41,8 milhões de adultos brasileiros, que têm uma concentração maior também nas camadas mais pobres da população, também entre os negros e os menos escolarizados. Para a gente ter um mês conectados à internet, são 120 dias por ano, quase um terço dos dias brasileiros, que ele não consegue ter uma educação melhor, que ele não consegue procurar um emprego, que ele não consegue ter um entretenimento, que ele não consegue nem ao menos se comunicar direito com a família. Muitas vezes, Carla, esses subconectados, que são os novos analfabetos digitais, então no passado a gente tinha os analfabetos funcionais, que era aquele sujeito que sabia ler, que sabia escrever, mas que não era capaz de interpretar o texto. Hoje esses analfabetos funcionais estão dentro dos analfabetos digitais. E essas pessoas só ficam com acesso à internet, muitas vezes, de forma bastante restrita, naquele plano da operadora que só permite o WhatsApp ou acesso ao Facebook ou ao Instagram. Na prática, são pessoas que têm acesso também a notícias falsas e não têm as condições de checar se essas notícias são verdadeiras. Não à toa, esse grupo também são aquele grupo que mais tem, que mais sujeito ao fake news e a propagar notícias que não são notícias verdadeiras. Renato, também há possibilidades de melhorar esse quadro, melhorar esse cenário, perspectivas para diminuir esse abismo. Quais seriam elas, Renato? Olha, o primeiro lugar, Barão, passa por uma parceria público-privada. O poder público sozinho não consegue resolver esses problemas, a iniciativa privada não tem nem braço para resolver o problema do abismo digital. O que é de candidatos falando sobre a melhoria da educação, por exemplo? É impossível melhorar a educação sem resolver o abismo digital. Nós vimos aí que o índice de evasão escolar entre os alunos da rede pública, em especial entre os alunos da periferia da rede pública, foi muito maior do que a evasão escolar dos alunos das escolas privadas. Nós vamos ter muito político falando sobre a produtividade do país, e nós temos que melhorar a produtividade. Como é que nós vamos melhorar a produtividade, se boa parte da nossa mão de obra não tem nem o letramento digital necessário, ou seja, as habilidades cognitivas hoje para acessar a internet, nem os equipamentos necessários para isso. Nós estamos falando sobre a melhora da economia. Pois bem, a economia dos aplicativos cresceu, dos empreendedores que vendem pela internet também cresceu, mas tem um monte de gente que não conseguiu aproveitar essas oportunidades, do aumento da sua renda e do crescimento econômico, por não ter acesso à internet de qualidade. Ou seja, nesse momento em que os políticos vão discutir a economia, vão discutir a educação, é necessário que eles entendam que ou se resolve o abismo digital do Brasil, ou é só papo furado de quem quer ganhar a eleição. Não dá tempo de fazer mais perguntas e estender mais a conversa, né, Barão? Mas só algo que me passou pela cabeça é o seguinte, o Renato citou aí alguns desses planos das operadoras, de telefonia, que permitem acesso de graça a redes sociais. Será que não seria o caso de estender isso para instituições de ensino, de repente? Aí a ideia, né? Ou para alguns veículos de comunicação, outros veículos de comunicação, para receber informação checada, de qualidade, que tem responsabilidade, né? Só jogando aqui mais elementos para a gente refletir sobre o assunto, tá? Pode não ter dúvida nenhuma. Beijão, pessoal. Até mais. Beijo, obrigada. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Aqui na Band News FM, você se liga na Stock Car. Oferecimento? Baterias Acedelco. A confiança começa aqui. E Petrobras Pódium, a gasolina oficial da Stock Car. Na dúvida na hora de escolher o que é melhor para a segurança da sua casa? É mais simples do que você imagina. Com central de monitoramento 24 horas por dia, aplicativo exclusivo e aviso à polícia em casos confirmados de invasão, a Veri Suri traz o que há de melhor em sistema de alarme monitorado. Ligue 0300 5050 280 e descubra a melhor forma de proteger a sua casa. Veri Suri. Protegemos o que realmente importa. Na Band News FM, Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Alinhador Invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira. E de verdade. Agende uma avaliação. Água Esferriê. Sua sede pede água. Sua saúde pede por Esferriê. Alcalina PH10 e Vanádio. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro17.com.br A Copa do Mundo. Uma vitrine de exposição no Center Hall de Westminster, em Londres. Iniciou-se então uma caçada na...